Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Festa da Epifania do Senhor A festa da Epifania do grego Epifanem, manifestar, remonta aos primórdios da era cristã. Ela celebra o mistério uniforme, o de Cristo Luz. De fato, todas as celebrações do tempo do Natal giram ao redor da manifestação luminosa de Jesus. Ele se manifesta primeiramente ao encarnar-se no Seio de Maria, depois ao aparecer aos pastores, Natal, Missa da Aurora, aos reis magos, Epifania, ao ser batizado no Jordão, Batismo dos Senhores, segundo o Domingo do Tempo Comum, A e B, e finalmente encarnada a Galileia, segundo o Domingo do Tempo Comum, C. Iniciando com seu primeiro milagre a manifestação de seu ministério público, que culminará na Páscoa, suma manifestação do Salvador. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 60, dos versículos 1 ao 6. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti, teus filhos vêm, chegando de longe, com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de Aleimar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiana e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Salmo responsorial retirado do Salmo 71 As nações de toda a terra amam de adorar-vos, ó Senhor. Daí ao rei vossos poderes, Senhor Deus, possa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Segunda leitura A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, nos versículos 2 ao 3a e depois dos versículos 5 ao 6. Irmãos, se ao menos soubésseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano, a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, São membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo, todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei perguntavam-lhes, onde o Messias deveria nascer? E eles responderam, em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo, Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrar, desavisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente e adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríodo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, 2024, a 31 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente esse grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico, as cinzas, início da quaresma, a 14 de fevereiro de 2024, a Ascensão do Senhor, a 12 de maio, Pentecostes, a 19 de maio, Corpo e Sangue de Cristo, a 30 de maio, o primeiro domingo do Advento, a 1 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, os apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja Peregrina sobre a Terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é, e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Meditando a Palavra de Deus Epifania significa manifestação, apresentação, manifestação do Senhor Jesus como luz, estrela, que iluminou e ilumina todas as nações representadas pelos magos do Oriente. O evangelho que ouvimos se inicia com a chegada em Jerusalém dos magos, indicando que eles, não os anjos, como no evangelho de Lucas, são os anunciadores do nascimento do rei dos judeus. Os magos percorreram um caminho árduo e longo, o caminho da fé, para encontrar e adorar o menino Jesus. O rei pagão Herodes deseja matar e se livrar do rei dos judeus, o tão esperado Messias. Certamente, com este episódio, o evangelista Mateus deseja mostrar em prefiguração o complô das autoridades judaicas que levará Jesus à morte de cruz. É importante que se tenha claro, quem iluminou Jesus não foi todo o povo judeu, mas suas lideranças. Elas que incitaram as multidões a pedir a morte de Jesus. Por outro lado, os magos representam os pagãos, que junto com os judeus convertidos a Jesus, formavam e faziam parte da primeira comunidade cristã que acolheu Jesus como Messias de Israel. Eles prostraram-se diante de Jesus e ofereceram seus dons, reconhecendo-o como seu rei, ouro, senhor, incenso, e Messias, servo sofredor, mirra. Avisados em sonho, retornaram às suas terras por outro caminho. Quem procura por Jesus, o reconhece e o adora, nunca volta a Herodes e às suas tramas de poder e morte. Quem seguiu e segue a luz de Jesus, rei e senhor, é iluminado e não deseja, evita, as trevas da enganação, da mentira, da violência, do pecado e da morte. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém.